Snook, crocantíssimo, original, sabor feito de peru, com requeijão 40 gramas Mais detalhes logo após a vinheta Sou Ledeuá e Temim Macholim, que está todo Roda a vinheta, kitum! Minha-san, konnichiwa, irashai-mase, bichi desu Gin Gin Gila Gila,よろしく o negai-shimasu Kyo mo, a nata no kokoro ni chiru ma-po Prim, mini torradas, Snook, crocantíssimo, original, sabor feito de peru, com requeijão 40 gramas, preço R$ 3,05 Ideal para quem busca praticidade no dia a dia, sem deixar sabor de lado Salgadinho perfeito para o dia a dia, Happy Hour Petisco combina com diversas bebidas e leve, por ser assado, livre de gorduras trans É produzido com óleo de girassol E bora, bora degustar? Será que é bom mesmo? Hum! Vamos abrir o produto Hum! Cheirinho já de... Feito de peru com requeijão Hum! Cheirinho está bom demais Uau! Hum! Hum! Itadakimasu Hum! Hum! Cheirinho bom Vamos ver se é gostoso Hum! 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 Itadakimasu Incrivelmente crocante Como diz a embalagem aqui Leve e delicioso Tem realmente o gosto de peru com requeijão Crocantíssimo Hum! Leve Delicioso Além de ser delicioso Ótimo para saborear O snack em qualquer hora e lugar Ou para servir como aperitivo Acompanhante de sopas, saladas Ou pratos diversos Hum! Aprovadíssimo Vamos ver o que o editor acha Então vamos provar Bem crocante Crocante Você sente realmente O sabor do peito do peru com requeijão Bem saborosa Hum! Muito bom Bom Muito bom Hum! Delicioso Aprovadíssimo Surpreenda-se A cada mordida Hum! Crocantíssimo Original Peito de peru com requeijão Super recomenda Nossa Que delícia Hum! Olha o barulho Hum! Olha crocante Hum! Delicioso Bom demais Minha senhora Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado Comente abaixo Uhul Hum! Que delícia Soledão Amorimachouca Sandro Acândia Que pó Uhul Beijo Deus Yeah Bye bye Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau